7h56, voltei com a notícia de que ontem a gente teve jogo, né? Botafogo da Paraíba e Atlético de Cajazeiras se enfrentaram pela última rodada da primeira fase do nosso Campeonato Paraibano. Pro Belo, o jogo representava a possibilidade de avançar, né? Para as semifinais, de uma forma direta. Mas, rapaz, sabe quando foi o placar? 7h0. O Botafogo da Paraíba assumiu de vez a liderança do Grupo A, conquistou, né? É o objetivo, mas é importante lembrar que o Campinês também está classificado já para as semifinais. 10 de abril, tá? Vamos ter aí a repescagem do nosso Campeonato Paraibano, onde o Souza vai enfrentar aí o 13 e o Nacional de Patos vai encarar o São Paulo Cristal. Os vencedores dessa fase vão jogar aí contra os semifinalistas, né? Que já estão na reta final do Campeonato Paraibano. Última notícia do programa de hoje. Vamos falar sobre o novo decreto estadual, que deve ser divulgado nas próximas horas. E existe aí uma grande expectativa, e eu confesso que eu também estou junto nessa expectativa, para que esse novo decreto seja mais flexível. E de maneira, assim, geral, para poder desobrigar o uso das máscaras, né? Você viu que a gente já abriu o programa com a...